Fala pessoal, Carlos Bermert na área, mais uma vez aqui no canal do Pedrosa, dessa vez no Giro do Gigante, primeira edição desta sexta-feira, dia 4 de outubro, trazendo as novidades do noticiário vascaíno. Mas antes de tudo eu vou pedir para a rapaziada que está chegando nesse vídeo, já ir deixando o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem as notificações diárias. E uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos com seus amigos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina nas mais variadas redes sociais, principalmente no WhatsApp, Instagram e Facebook. Dessa vez o elenco vascaíno não teve folga após a derrota de virada por 2x1 para o Atlético Mineiro na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, que ocorreu na última quarta-feira na Arena MRV. Isso porque a delegação retornou ao Rio de Janeiro e já treinou no CT Moacir Barbosa na última quinta-feira, visando exatamente o compromisso seguinte da equipe, exatamente o duelo com o Juventude pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre no próximo sábado, às 9 horas da noite, em São Januário. Assim, o grupo ainda terá mais um treino nesta sexta-feira, antes de finalizar a sua preparação para este confronto. O meio-campista Felipe Coutinho causou preocupação em parte da torcida vascaína durante o último embate com o Galo por uma possível nova lesão muscular, já que ele colocou a mão na parte posterior da coxa direita, antes de ser substituído. Inicialmente, imaginava-se que seria apenas um cansaço muscular, a famosa câimbra, já que as dores sumiram depois dele chegar ao banco de reservas. Em seguida, após a representação do elenco no CT Moacir Barbosa na última quinta-feira, constatou-se exatamente que era apenas um cansaço muscular, de acordo com a apuração do nosso colega, o jornalista Marco Vasconcelos. Agora, temos que esperar como será a participação de Coutinho no treino desta sexta-feira no CT. Também na última quinta-feira, o Gigante da Colina foi julgado no STJD por conta de quatro episódios no embate de ida com o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil em São Januário. O zagueiro João Vitor foi absolvido da sua expulsão, digamos, bastante injusta, por sinal, ou seja, ele não sofrerá uma punição maior, como por exemplo, mais partidas de suspensão, a não ser a que ele já cumpriu, no duelo de volta com o mesmo adversário lá na Arena da Baixada. O Vasco também foi absolvido dos adesivos de torcidas organizadas do Curitiba, colados no banco de reservas utilizado pelo Furacão. Também foi absolvido de possíveis problemas e falta de condições no vestiário de São Januário, utilizado pelo próprio Atlético. O clube foi punido apenas com uma multa de R$ 3 mil por conta do arremesso de objetos em campo. Já de olho no nosso próximo adversário, o técnico do Juventude, Jair Ventura não terá à disposição o meio campista Nenê, que tem bastante identificação com o Vasco, graças às suas duas passagens de destaque pelo Cruz Maltino. O veterano jogador pediu a liberação do confronto à diretoria, alegando problemas pessoais. Outro jogador experiente do elenco do Juventude, também com passagem pelo futebol carioca, já que defendeu o Fluminense, o volante Jadson projetou o confronto com o gigante da colina. Abre aspas. Temos que esperar no Vasco o que a gente espera de todos os adversários que a gente vai jogar fora de casa. Estádio cheio, motivado pela sua torcida, com grandes jogadores, um dos maiores times do nosso futebol, de maior tradição. Então, temos que se preocupar com o que a gente controla. A gente tem que fazer uma boa terceira semana de trabalho, desenvolver uma boa estratégia e procurar vencer a todo momento. Em seguida, eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para SQR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, está bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Com o cupom Pedrosa10, vocês têm 10% de desconto em compras na Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal. Para aproveitar essa oportunidade, é só procurar o link da Simples Reserva na descrição desse vídeo, aqui embaixo, tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code desse vídeo que está aqui no canto esquerdo da sua tela. A CBF anunciou alterações em dois jogos do Vasco na sequência do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, o duelo com São Paulo, válido pela 30ª rodada. A entidade confirmou o palco do jogo sendo o estádio Brinco de Ouro da Princesa, Casa do Guarani, em Campinas. O horário, 9h45 da noite. E a data, dia 16 de outubro, uma quarta-feira, foram mantidos. Enquanto o único compromisso do Cruz Maltino atrasado na Série A, o confronto com o Cuiabá pela 19ª rodada, sofreu nova modificação de data. Passou do dia 23 de outubro, uma quarta-feira, para o dia seguinte, dia 24. Enquanto isso, o horário, às 7h da noite e São Januário, como local da partida, foram mantidos. A alteração da data da partida de volta das semifinais da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético continua dando o que falar, principalmente pelo fato da CBF ter ignorado a decisão do Cruz Maltino de não concordar com a modificação da data já anteriormente definida. Assim, após o primeiro embate das equipes, na disputa por uma vaga na decisão da Copa do Brasil, o presidente do Galo, Sérgio Coelho, falou sobre o assunto. Abre aspas. O que o Vasco fez ou vai fazer não me interessa. Tenho que me preocupar com o que o Galo vai fazer. Então, eu vou explicar para vocês. No dia do sorteio na CBF, do mando de campo, nós estivemos lá e a data era os dois jogos no dia 17. Como a Comembol marcou o nosso jogo contra o River para o dia 22, pela Libertadores, o jogo teria que ser em outra data, a não ser dia 17, porque não dariam 66 horas do dia 17 até o dia 19, quando era o nosso jogo com o Fortaleza. Então, nós fizemos o pedido à CBF que mudasse o nosso jogo para o dia 19. Por qual razão? Se marcasse para o dia 16, nós perderíamos jogadores e o Vasco também perderia. De qualquer forma, a CBF tinha que fazer uma mudança, né? Houve uma mudança que nos atendeu. O Vasco não tem perda nenhuma. Ele está preocupado com a gente, com os nossos atletas. Mas ele não teve perda nenhuma. O Vasco queria que a mudança fosse para o dia 16. Para o dia 16, podia. Agora, dia 19, não pode. Então, a mudança só pode se atender à vontade deles. Uma situação que tem causado incômodo em parte dos torcedores vascaínos até aqui é o fato do meio-campista suíço Maxime Domingues, última contratação da segunda janela de transferências de 2024, ter tido poucas oportunidades na equipe até aqui. O jogador fez a sua estreia ao entrar na reta final da derrota por 1x0 para o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, ou seja, atuou poucos minutos, e nos três jogos seguintes sequer teve nova chance. O técnico Rafael Paiva falou sobre a situação do jogador após o embate de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Galo. Abre aspas. Maxime tem treinado bem, é um jogador que está se adaptando à velocidade do jogo. Aqui é um jogo mais intenso, é um jogo que dá um pouco menos de espaço, e eu acho que ele está se adaptando bem. Eu acho que é mais um jogador que poderia ter entrado nesse jogo. A gente optou pelo Jean Davi, que tinha jogado o jogo contra o Cruzeiro. Então, a gente quis ganhar esse ritmo de jogo que o Jean teve contra o Cruzeiro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo no canal do Pedrosa. Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre os assuntos que eu trouxe no vídeo, essa situação do Coutinho, bem como o fato do Nenê não jogar a partida contra o Vasco, as declarações tanto do presidente do Atlético Mineiro, o Sérgio Coelho, além disso, do nosso técnico, Rafael Paiva, sobre o Maxime Domingues. Não esqueçam de deixar o like, porque nos ajuda com o YouTube de diversas formas. É importante também que você se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações diárias. E uma outra maneira de contribuir com o nosso trabalho é compartilhando os nossos vídeos em seus grupos com seus amigos, que o motivo principal da resenha seja o Gigante da Colina nas mais variadas redes sociais, principalmente no WhatsApp, Instagram e Facebook. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Até a próxima e tamo junto. Tchau, 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 tchau Tchau.